O governo federal lançou um aplicativo que vai facilitar o bloqueio de celulares roubados em várias plataformas ao mesmo tempo. Só para vocês terem uma noção, eu fiz um balanço de que só em 2022 foram roubados ou furtados no Brasil quase um milhão de celulares, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E a ideia do programa é facilitar os bloqueios dos aparelhos celulares e reduzir os prejuízos para os seus proprietários. O cadastro, para fazer, ele é muito simples. Para quem tem tanto iPhone ou Android, é só entrar na Play Store ou na Apple Store, App Store, perdão, e lá você vai conseguir acessar a plataforma, que é Celular Seguro. Lá você vai fazer o seu login através do site do governo, que é gov.br. E com o login do CPF e senha, não há limites para o cadastro de números, mas eles precisam estar vinculados ao CPF para que o bloqueio seja efetivado. E a pessoa cadastrada poderá indicar outras pessoas de sua confiança que estarão autorizadas a efetuar os bloqueios, caso o titular tenha o celular roubado. Então você vai entregar esse acesso para uma pessoa que você confia ou tenha proximidade. Caso você não queira optar por essa solução, você também pode fazer o seu acesso através do computador, usando o site do celular seguro, tanto pelo Google Chrome ou pela Microsoft, tá bom? E é um processo simples, o cidadão poderá acionar os bancos e sua operadora telefônica para o bloqueio do acesso remoto, as contas e o sinal do aparelho. Então em apenas um clique você já consegue fazer todo o cancelamento já e bloquear todas as suas contas, tanto do banco quanto do seu chip, do seu telefone. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim o YouTube vai entender que você gosta dos nossos conteúdos e vai entregar ainda mais para você.